O que aconteceu com os últimos artilheiros do Brasileirão da Série B? Os anos passam e o futebol brasileiro muda muito, mas se existe uma coisa que não muda é que os artilheiros tanto da Série B quanto das outras divisões de acesso sempre ligam o radar dos times de elite aqui do Brasil. Por isso no vídeo de hoje nós vamos te contar o que aconteceu com os últimos artilheiros da Série B do Brasileirão. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já sempre te dando like e bora comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos colocar uma meta de mil likes pra podermos fazer um desse falando dos artilheiros da Série B. Você que tem seu time hoje na Série B e quer acompanhar todas as notícias sobre ele e também o campeonato basta você baixar o aplicativo do OneFootball e favoritar o seu time no seu celular. OneFootball é um aplicativo pra todo apaixonado por futebol e pra ter ele é muito fácil. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários. Então corre lá e baixe OneFootball, é de graça! Pra começar o nosso vídeo de hoje temos que voltar ao ano de 2012. O campeão daquela temporada da Série B foi o Goiás, mas o artilheiro veio do vice-campeão que foi o Criciúma e o nome dele é Zé Carlos. O jogador chegou ao Criciúma na temporada de 2011 e já se destacou assim que chegou, fazendo 13 gols em 22 partidas. Mas o melhor ainda viria no ano de 2012. Naquela temporada, em 45 jogos com a camisa do Criciúma, ele fez 41 gols. E ele é até hoje o segundo maior artilheiro da história da Série B. Naquele ano, ele fez 27 gols na competição e foi o artilheiro. Antes do Criciúma, ele era jogador da Portuguesa. E logo depois, ele foi contratado pelo Shangchung e a Thai da China, onde não conseguiu repetir o sucesso. Ele encerrou sua carreira em junho de 2021 com a camisa do Muricy de Alagoas. Zé Carlos hoje tem 39 anos. Chegamos ao ano de 2013. O campeão no ano de 2013 foi o Palmeiras. E o artilheiro, mais uma vez, veio do vice-campeão daquela temporada, que foi a Chapecoense. E quem foi o goleador foi Bruno Rangel. O jogador fez ótima temporada com a camisa da Chape. E em 48 jogos, marcou 34 vezes. O mais legal de tudo isso é que Bruno Rangel é o maior artilheiro da história da Série B, com 31 gols, que fez na competição daquele ano. Antes disso, em 2012, ele era jogador do Metropolitano de Santa Catarina. Depois da boa temporada em 2013, ele foi contratado pelo Al Arab Esporte Clube do Catar. Mas ficou por pouco tempo, onde fez apenas 7 jogos e logo retornou ao Brasil para jogar novamente na Chapecoense. O jogador fez parte do histórico time campeão da Sul-Americana de 2016. Mas infelizmente foi uma das vítimas do acidente que marcou a história do clube e do futebol brasileiro em 2016. Agora vamos para o ano de 2014. Era ano de Copa do Mundo e todas as atenções estavam voltadas para o maior torneio de futebol do mundo. Mas a Série B estava a todo vapor. Naquele ano, o campeão foi o Joinville. Mas o artilheiro veio do Ceará, que terminou a competição daquele ano em oitavo colocado. Mas fez o seu artilheiro e ele foi Magno Alves. Em 59 jogos naquela temporada, o lendário atacante fez 37 gols. E no Brasileirão da Série B, ele foi o artilheiro com 18. Ele já estava no Ceará desde 2012 e sempre marcando muitos gols com a camisa do clube. Para se ter uma ideia, no Ceará ele chegou a 102 gols em todas as suas passagens com a camisa do clube. Depois do Ceará, ele foi para o Fluminense em 2015 e anunciou sua apodentadoria sete anos depois, aos 46 anos de idade. Seu último clube foi o Calcaia do Ceará. Chegamos a 2015. Naquele ano, o campeão foi o Botafogo e o artilheiro veio do CRB, que terminou a temporada em 11º colocado. O artilheiro se repete, foi Zé Carlos, o primeiro jogador citado em nossa lista. Dessa vez, ele fez 37 jogos na temporada, marcou 23 e foi o artilheiro da segundona com 19 gols. Avançamos para o ano de 2016. Na temporada da Série B de 2016, o campeão foi o Atlético Goianiense. O artilheiro veio do Ceará mais uma vez e o clube terminou em 10º colocado naquele ano. O artilheiro foi Bill, que naquela temporada fez 51 jogos com a camisa do Vozão, marcou 21 gols e deu 3 assistências. Mas foi o artilheiro da Série B com 15 gols. Antes do Ceará, ele estava no Busan Parque da Coreia, mas Bill já tinha tido uma passagem pelo Ceará lá em 2014, quando fez 24 gols na temporada. Depois de artilheiro em 2016, ele saiu do Ceará e foi para o Figueirense. Hoje ele é jogador do Chiang Mai United da Tailândia. Bill está com 38 anos. Agora vamos para o ano de 2017, onde tivemos dois artilheiros. O campeão daquela temporada foi o América Mineiro. Os artilheiros vieram do Paysandu e também do Oeste. Do Paysandu, o artilheiro foi Bergson, que naquela temporada fez 47 jogos com a camisa do Papão e marcou 28 gols. Na Série B, ele foi artilheiro com 16. Antes do Paysandu, ele estava no Náutico e depois ele foi jogar no Atlético Paranaense. Hoje, aos 31 anos, ele é jogador do Joror Futebol Clube da Malásia, onde é ídolo absoluto e em 48 jogos fez 52 gols. O outro artilheiro que veio do Oeste é Mazin. Na temporada de 2017, o jogador que era atleta do Palmeiras estava emprestado ao Oeste. Dos 57 jogos que fez, marcou 19 gols. Antes disso, ele estava no Santa Cruz, também emprestado pelo Palmeiras, e depois continuou por mais três temporadas no Oeste. Ele hoje está com 34 anos e se aposentou quando usava a camisa do Esporte Clube Lemense de São Paulo. Chegamos ao ano de 2018. Naquele ano, o campeão foi o Fortaleza e o artilheiro veio do Londrina, que foi o oitavo colocado. Naquele ano, o artilheiro foi dago aberto, aquele mesmo famoso com a camisa do São Paulo e cinco vezes campeão brasileiro. Uma vez uma camisa do Atlético Paranaense, duas com a do São Paulo e duas com a camisa do Cruzeiro. Na temporada de 2018, com o Londrina, ele fez 19 jogos e marcou 17 gols. Todos os 17 no Brasileirão da Série B, sendo assim o artilheiro. Antes de chegar ao Londrina em 2017, ele era jogador do São Francisco Delta dos Estados Unidos, e ele se aposentou em 2019 exatamente com a camisa do Londrina. Hoje, o dago aberto tem 39 anos. Agora o ano é 2019. O campeão na segunda onda daquela temporada foi o Bragantino, e o artilheiro veio do Esporte, que foi vice-campeão. O nome dele é Guilherme. Na temporada de 2019, ele fez 49 jogos e marcou 21 gols com a camisa do Esporte, e foi artilheiro da Série B com 17. Antes do Esporte, ele era jogador do Coritiba, e depois da temporada de 2019, foi para o futebol árabe vestir a camisa do Al-Saisal, onde ficou por três temporadas. Agora ele é jogador do Grêmio e está com 27 anos. Chegamos ao ano de 2020. Em 2020, o campeão da Série B foi a Chapecoense. O artilheiro veio do Sampaio Correia, que ficou em sexto colocado. O nome dele é Caio Dantas. Naquele ano, o jogador fez 36 jogos com a camisa do clube e marcou 17 gols, todos eles, na Série B. Antes do Sampaio Correia, ele era jogador do Água Santa, onde não teve tantas oportunidades e fez apenas uma partida. Depois de ser artilheiro da Série B, ele foi para o Guangzhou City da China, mas não chegou a entrar em campo por questões burocráticas e retornou ao Brasil para vestir a camisa do Náutico. Hoje ele é atleta do Criciúma e está com 29 anos. E para fechar a nossa lista, vamos ao ano de 2021. O campeão de 2021 foi o Botafogo, mas o artilheiro veio do Brux, que ficou em décimo terceiro colocado, e o nome dele é Edu. Na temporada, o jogador fez 17 gols em 37 jogos, todos os 17 exatamente na competição da Série B. Antes do Brusque, ele estava no Nova Iguaçu, clube do Rio de Janeiro, e depois ele foi para o Cruzeiro. O clube hoje está disputando a Série B mais uma vez hoje. Edu está com 29 anos. A Série B 2022 está rolando e pegando fogo. E você que está nos assistindo, quem você acha que vai ser o campeão da Série B 2022? E quem você acha que vai ser o artilheiro da competição? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante para a gente. O vídeo de hoje foi sugestão do nosso inscrito Cid Plast do Corrêa. Vale lembrar também que você pode deixar a sua sugestão aqui nos comentários. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe o seu like e até a próxima.